Então, meus amores, vamos estar trabalhando esta linda peça hoje com vocês, tá? Pra quem quiser fazer, vocês podem fazer um caminho de mesa grande, um tapetinho, pra cama, tá? Ele serve pra qualquer coisa. E vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Vamos comigo lá para o nosso passo a passo de hoje, confeccionar esta linda peça que você pode estar trabalhando aí. Capa de almofada, caminho de mesa, tapete, tá? Qualquer coisa, tá, gente? É isso. Vamos lá comigo. Então, meus amores, voltei aqui novamente com um trabalho mais bem colorido novamente, tá? Gente, essa é a lista de materiais que eu vou estar utilizando aqui, mas vou estar trabalhando com esse barbante aqui, ó. Sugar cream da Lily, tá? Mas vocês podem usar qualquer tipo de barbante que vocês têm aí na região e no país de vocês. Eu vou trabalhar com esse porque é o único barbante mais próximo a mim, é esse aqui, tá? A numeração dele aqui, ó, de agulha, deixa eu ver. Ele aqui tem 400 metros, né? Mas aqui 616 metros, tá? E a numeração dele é 14, tá bom? E aqui pede para trabalhar com a agulha a 5 milímetros, mas eu vou trabalhar com a 325, porque meu ponto já é mais, tá, folgado, tá bom, gente? O número da linha aqui é número 4, o tex dele é 14, tá bom? E vocês podem usar aí o fio da preferência de vocês. Essa é a única que eu tenho aqui, então, tá bom? Vocês usam o que vocês tiverem aí no lugar de vocês, tá? Vou usar essa agulha aqui, 3.5, 25 milímetros e uma tesoura para corte, tá bom? Vou iniciar com essa cor aqui, que é mais fácil para ver, mas eu vou usar 7 tons de cor, da mesma marca, só vou mudar a cor. Vou iniciar com esse roxinho aqui, tá? Mas aí eu tenho vermelho, branco, amarelo, verde, preto, tá? E cinza, tá bom, gente? É as cores que eu vou estar trabalhando, vocês fazem aí a união da cor de vocês da forma que vocês preferem, vocês podem fazer só com duas cores só, tá bom? Eu vou iniciar com essa, porque eu vou trabalhar as laterais do meu trabalho e a quina com esse tom aqui. E no centro do meu trabalho eu vou estar envolvendo as outras cores, que aí vai ficar de acordo com o que você queira, tá? Eu vou fazer a união da minha forma e vocês fazem da forma de vocês. É isso, espero que vocês gostem do passo a passo de hoje e vamos lá para o nosso passo a passo. Então, vamos dar início aqui a nossa peça. Eu vou pegar aqui, tá, gente? Não sei se essa cor é melhor para trabalhar ou se a cor vermelha é melhor, mas eu vou testar essa aqui mesmo. Vou dar um nozinho aqui, corrediço, tá? Todo mundo sabe dar seu nozinho. Vou subir aqui, gente, tá? Quatro correntes. Se você quiser ou tiver o ponto bem apertado, você pode subir aí cinco. Mas eu vou subir quatro porque o meu ponto já tem já a espensura bem larga. Eu vou subir uma, duas, três, quatro, tá? Vou dar minha laçada, viu, no primeiro ponto e trabalho um ponto alto. Desta forma, tá? Então, eu tenho aqui um leque de dois pontos altos, tá? Um elozinho. Vou subir novamente. Uma, duas, três e quatro. Só aqui no começo que a gente repete os quatro duas vezes. Agora eu viro, vou aqui no próximo, ó, aqui é onde eu tenho quatro correntinhas. E vou trabalhar aqui três pontos altos. Dentro desse mesmo espaço. Um, dois, e três. Tá vendo? Ó. Três. Ai, que dou nas costas. Agora eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntes. Vou virar meu trabalho. E vou aqui, onde eu tenho espaço de quatro correntinhas. E vou trabalhar novamente três pontos altos. Um, dois, e três. Tá? Aqui eu vou trabalhar uma corrente. No mesmo espaço eu trabalho mais um ponto alto. Pronto. Por que que eu fiz assim? Por quê? Pra subir, tá? Aqui vocês viram que eu iniciei com quatro aqui e quatro aqui. Tá? Aqui também não poderia ser diferente. Então, pra mim fazer as quatro correntinhas, eu trabalhei um ponto alto, separado por uma correntinha. Tá vendo? Que dá esse espaço que a gente precisa aqui. Só que agora pra voltar, eu trabalho quatro novamente. Uma, duas, três, e quatro. Vem aqui, ó. No mesmo espaço de uma correntinha e trabalho mais três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Opa, meu tubo de linha caiu no chão. Três. Uma corrente. Vem aqui no espaço de três correntinhas e trabalho novamente três pontos altos. Desta forma. Uma corrente de separação. Vem no espaço aqui de quatro correntinhas que eu trabalhei pra virar o meu trabalho. E vou repetir aqui. Três pontos altos. Dois. E três. Eu preciso de um ponto pra dar a altura de um ponto alto. Uma corrente. E no mesmo espaço, um ponto alto. Pronto. Vou subir. Uma, duas, três, quatro. Ó. Sempre que é pra voltar aqui pra ponta, você vai voltar com quatro. Quando você chegar, você chega com três, uma correntinha e mais um ponto alto. Tá, gente? Ó. Vem no mesmo espaço aqui, ó. E trabalho mais três. Que esse aqui é a altura desse ponto alto aqui, ó. Que nós trabalhou uma correntinha e um ponto alto. Então, aqui nós temos três correntinhas. Tá? E mais uma correntinha que é a altura... Que é as quatro correntes normais. As três correntinhas é a altura de um ponto alto. E a quarta correntinha é a correntinha que vai dar a altura de um ponto alto. Que é esse aqui. Não sei se ficou muito confundido aí. Mas eu acho que dá pra entender. A gente sempre trabalha três correntinhas e mais um pra virar. Três correntinhas e mais um pra subir. Três pra virar. E assim vai indo, né? Então, vocês devem ter entendido. Aí, trabalho os três pontos altos. Ó. Normal. Esse aqui fica como seria a chegada. Que eu ia trabalhar uma corrente e mais três. Mais um ponto alto, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Três pontos altos aqui nesse espaço. Uma corrente. E venho aqui no espaço de três correntes. Que aqui na ponta não vai mudar. Três pontos altos. Uma, duas, três correntes pra virar. Venho aqui e trabalho três pontos altos. Um. Eita. Fio embananou ali. Dois. E três. Uma corrente. Venho aqui e trabalho mais três pontos altos. Uma corrente. E agora eu venho aqui no espaço de quatro correntes. E trabalho três pontos altos. Normal. Agora, uma corrente. Que é de virar. E mais um ponto alto. Que significa as três correntinhas. Viu? Uma, duas, três e quatro. Viro novamente. Se vocês dão uma puxadinha aqui, ó. Vocês vão ver que ele tá formando um triangulozinho aí. Ó. Viu? E venho no mesmo espaço. E trabalho três pontos altos. Aqui. Vou trabalhar três pontos altos. Prontinho. Uma corrente e mais três pontos altos. Vou trabalhar até chegar aqui e já volto. Prontinho. Cheguei aqui no final. Trabalho uma corrente. Venho aqui no espaço de três correntes. E trabalho mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Aqui, como sempre, vai ser três. Três correntinhas. Viro. E agora venho no próximo espaço. E trabalho mais três pontos altos. Vou trabalhar dessa forma. Três pontos altos aqui. Uma corrente de separação e mais três pontos altos. Até eu chegar aqui, tá? No último aqui. E já volto com vocês. Prontinho. Cheguei aqui no final. Agora eu trabalho uma, duas, três correntinhas. Tá? Mais uma, quatro. Pra virar. Viro. Vão aqui dentro, tá? Do meu espaço. Que eu tenho aqui, ó. Opa. Deixa eu voltar aqui. Que eu esqueci de trabalhar a correntinha. Pronto. Uma correntinha no mesmo espaço. Mais um ponto alto. Agora eu subo. Uma, duas, três e quatro. Viro. No espacinho de uma correntinha. Eu trabalho três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente de separação. Vão no próximo e trabalho mais três pontos altos. Vou trabalhar dessa forma até eu chegar aqui. E já volto. Pronto, gente. Gente, eu voltei bem aqui pra dar uma reparada aqui, tá? Eu só preciso de oito carreiras. De oito leques desse aqui. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito leques. Aqui na minha lateral eu tenho um, dois, três, quatro. Aqui na outra lateral eu tenho um, dois, três e quatro. Tá, ó. Quatro leques. Então, aqui agora, tá, gente? Eu corto o meu fio. Mas antes de eu cortar meu fio, eu sou acostumada a cortar meu fio dessa forma. Vão aqui e trabalho meio ponto. Deixo o meu fio aqui na agulha. Agora, eu vou trocar de cor. Vem cá, ó. Pega aqui o meu fiozinho do alaçado e trago ele pra dentro. Puxo, tá? Ó. Puxo e aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro. Normal, da mesma forma que a gente vinha trabalhando. Só vou colocar ele aqui. Vem aqui dentro do mesmo espaço e trabalho aqui meus três pontos altos. Um, dois e três. Ó. Opa. Ó. Aqui eu já corto meu fio. E já deixo a cor que eu vou continuar, tá? Prontinho. Eu quero repetir, tá, gente? Depois vocês vão arrematando aí da forma que vocês sabem. Eu vou repetir tudo novamente, tá? Esse aqui é o nosso primeiro leque, que é esse aqui vermelho. Viu? Que a gente trabalhou. Tá? Então, a gente vai repetir novamente tudo isso aqui. Então, eu cheguei aqui, eu já trabalhei o meu primeiro. O que que eu vou fazer? Aqui a gente sempre sobe com três, né? Vou subir três correntes. Vou virar o meu trabalho. E vou vir aqui nas quatro correntes. E vou colocar três pontos altos. Um, dois e três. Tá? Se vocês verem, essa parte é a parte reta. Então, o que que eu vou fazer? Uma corrente e no mesmo espaço mais um ponto alto. Eu vou só seguir. A mesma coisa que eu vinha trabalhando. Meu fio amarrou, viu, gente? Com muita força aqui. Benso a Deus. Mas a gente vai conseguir, já, já. Fé em Jesus. Opa. Desenrola aí, meu fio. Pronto. Agora eu vou subir o quê? Uma, duas, três, quatro. Como sempre, tá? Aqui sempre é quatro. Vou vir aqui, ó. Na mesma direção. E fazer meus três pontos altos. Dois. Gente, eu vou desembolar aqui só um pouquinho, já volto. Prontinho. Desembolei. Trabalho aqui mais três pontos altos. Uma corrente. E agora eu venho aqui no espaço de três correntinhas. E trabalho novamente três pontos altos. Como sempre, três correntes. Pra virar, viro. E agora eu vou no próximo espaço. E trabalho. Três pontos altos. Dois. E três. Uma corrente. Venho aqui no espaço de quatro correntinhas. Trabalho três pontos altos. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Agora eu trabalho uma corrente no mesmo espaço. Mais um ponto alto. Ficando assim com quatro pontos altos. Separado por uma correntinha. Ó. A gente tá iniciando novamente outro triângulo. Tá vendo, ó? Como vai ficando. Vou subir aqui quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Viro aqui no pezinho. No espaço de uma corrente. Três pontos altos. Dois. E três. Uma corrente. Venho no próximo intervalo. Três pontos altos. Uma corrente. Venho no espaço de três correntes. E três pontos altos. Três pontos altos. Aqui não tem espaço de correntinha. Eu só vou subir três correntes. E voltar. Ó. Vou trabalhar no próximo intervalo. Três pontos altos. Desta forma. Meu fio abriu aqui. Uma corrente. E mais três pontos altos. Dois. E três. Uma corrente. No espaço de quatro correntinhas. Mais três pontos altos. Uma corrente. No mesmo espaço. Mais um ponto alto. Vocês vão seguir. Dessa forma. Novamente. Tá gente. Até vocês completar. Aí. Tá. As oito. Os oito. Leque. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu vou botar mais duas carreiras. Eu vou e vou voltar. Tá. E aí eu já volto com vocês. Prontinho. Meus amores. Cheguei aqui. Eu trabalhei uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Carreira. A última. Então aqui na última. Eu vou trocar meu fio. Então o que eu vou fazer? Eu trabalho uma corrente. Venho aqui ó. No mesmo espaço. E trabalho aqui. Meio ponto. Tá. Tá. Ó. Dessa forma. Agora eu pego o meu fio. Tá. De outra cor. Que eu vou trabalhar a mesma aqui. Só pra dar o exemplo pra vocês. E vou pegar ele aqui. Tá. Pego ele aqui. Trago ele pra dentro. Dessa forma. Ó. E aqui eu vou subir novamente. Uma. Duas. Três. E quatro. Como sempre. Vou virar o meu trabalho. Pegando os dois fios. E venho aqui ó. No mesmo espaço. E trabalho. Novamente. Três ponto alto. Um. Dois. E três. Opa. Gente. Que confusão que eu fiz aqui. Não. Mas é isso mesmo. Gente. Eu tô com a cabeça. No mundo da lua. É isso mesmo. É a mesma cor. Vou só trocar. Pronto. Três ponto alto. Novamente. Aqui eu já corto o meu fio. Vermelho. Tá. E agora eu vou continuar com a cor. Que eu troquei. Tá. Eu preciso de mais outro. Outro triângulo desse. Aqui vocês vão fazendo de acordo com o tamanho que vocês querem. Então eu vou repetir tudo que eu fiz aqui. Aqui novamente. Vou subir três correntes. Uma. Duas. E três. Viro. Viro. Vem aqui no espaço onde eu tenho quatro correntinhas. E vou trabalhar três ponto alto. Um. Dois. E três. Uma corrente de separação. E no mesmo espaço. Mais um ponto alto. Porque eu tenho que seguir ele reto da mesma forma que estamos aqui. Vou trabalhar aqui quatro correntes pra voltar. Uma. Duas. Três. E quatro. Viro. Venho aqui no pezinho. E trabalho mais três ponto alto. Da mesma forma. Não é difícil. Gente. Depois que... Pega aqui já. Vai embora. Venho aqui no espaço de três correntes. E trabalho novamente. Três ponto alto. Três correntes pra voltar. Viro no próximo intervalo. E trabalho três ponto alto. Dois. E três. No espaço de quatro correntinhas. Três ponto alto também. Três pontos altos. E agora. Uma correntinha de separação. E mais um ponto alto. Tá vendo? Ó. E aqui a gente iniciou novamente. Tá? Ó. Mais um triângulo. E agora é só continuar. Só sobe quatro correntes. No mesmo espaço. Trabalho três ponto alto. Venho aqui três ponto alto. E aqui trabalho três ponto alto. Sobe três correntes e volta. Tá bom, gente? Vou trabalhar aqui. Tá? Até chegar lá no final. Vim com oito carreiras novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E já volto. Tá? Pra mostrar pra vocês. Como vocês. Faz. Caso vocês queiram trabalhar somente com uma cor. Tá bom? Então eu vou trabalhar. E já volto. Prontinho. Terminei aqui. Minhas carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui também eu tenho oito. E aqui também no início eu tenho oito. Tá? Eu deixei meu fio aqui. Ó. Pequeno. Tá? Mas aqui pra mim eu consigo. E aqui agora, tá? Eu vou trocar de fio. Tá, gente? Trabalhei aqui. Trabalho um ponto baixíssimo. E puxo. Corto meu fio. Se você estiver trabalhando. Tá? Só com uma cor só. Que nem é o caso do meu trabalho. Vocês não cortam esse fio aqui pequeno. Vocês cortam ele assim. Bem grande. Que é pra depois vocês continuarem com a mesma cor de fio. Mas isso eu vou mostrar pra vocês agora. Tá bom? Então aqui. Se você estiver trabalhando com outra cor. Você já pode trocar aqui. Cortar. Desta forma. Tá? É só um exemplo. Mas vocês podem fazer esse aqui de uma cor. Esse de outro. Esse de outro. E assim sucessivamente. Tá bom, gente? Então, eu vou trabalhar mais um aqui nessa mesma cor. Que é a peça que eu tô trabalhando. E quando eu chegar aqui no último. Na última carreira. Eu volto mostrando pra vocês. Como que eu vou continuar com a mesma cor de fio. Sem que eu tenha que cortar meu fio. Tá bom? Já volto. Prontinho. Tô aqui com as minhas oito carreirinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se você quiser fazer maior. Vocês podem ir aumentando aí os triângulos de vocês. Pode tá acrescentando mais duas carreiras. Mais uma carreira. Tá? Mais duas carreiras também. Fica bom. Então, eu não cortei o meu fio aqui. Tá bom? Pra trocar. Porque eu não vou trocar de cor. Porque eu quero. Tanto na lateral. Como. Tanto como aqui na base. E como na lateral. Eu quero somente uma cor. Tá bom? Então, logo, logo. Vocês vão ver o porquê do que eu tô falando. Então, o que que eu cheguei aqui, ó. Trabalhei, né. Eu vou voltar aqui pra vocês verem. Trabalhei aqui três pontos altos. Agora, eu trabalho normal uma corrente. E no mesmo espaço, mais um ponto alto. Pronto. Desta forma. Completei minha carreira. Agora, eu vou subir normal as quatro correntes que eu vinha subindo. Uma, duas, três e quatro. Vou virar o meu trabalho normal. Vou vir aqui, dar minha laçada no mesmo espaço. Vou trabalhar mais três pontos altos. Um, dois e três. Tá, ó. Desta forma. Aqui, eu vou colocar um marcador. Tá? Eu vou colocar o marcador aqui. Onde eu trabalhei minhas quatro correntinhas. Vocês podem estar amarrando aí um fiozinho. Porque aqui é o início de mais um triângulo. Tá? Então, eu trabalhei aqui, ó. O que que eu vou fazer? Trabalhar três correntes novamente. Viro o meu trabalho. E venho aqui nas minhas quatro correntes. E vou trabalhar mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Agora, uma corrente de separação. No mesmo espaço. Mais um ponto alto. Agora, eu vou subir, ó. Da mesma forma. Tá vendo? Vou subir quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Viro o meu trabalho novamente. No mesmo espaço de correntinha. Eu trabalho mais três pontos altos. Desta forma. Prontinho. Uma corrente de separação. Vim aqui no espaço de três correntinhas. E trabalho três pontos altos. Vou subir três correntinhas. Viro. Ó. E trabalho no próximo espaço. Mais três pontos altos. Desta forma. Uma corrente de separação. Aqui no espaço de quatro correntinhas. Vou trabalhar três pontos altos. Viu como é fácil trabalhar somente com uma cor só também. Sem precisar cortar o fio. Já tá até cortado. Vim aqui e trabalho uma corrente no mesmo espaço. Mais um ponto alto. Uma, duas, três e quatro. Viro. E assim eu vou continuar. Tá vendo, gente? Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Vocês aqui vão escolher o lado de vocês. Aí, se é esquerdo ou se é direito. Tá? Vou amarrar meu fiozinho aqui. Pra mim poder dar início. Então, eu vou trabalhar a partir desse aqui. Onde eu marquei. Ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Vou repetir o mesmo processo. Mas isso eu volto com vocês. Pra repetir o mesmo processo. Tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui até eu completar oito carreiras. E já volto. Prontinho. Trabalhei aqui minhas oito carreirinhas. Da onde eu iniciei. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Tá vendo como ele tá retinho. E não tem emenda de fio. Tá? Igualmente tá aqui, ó. Ainda deixei aqui pra vocês verem o exemplo. Aí, ó. Tá vendo? Ó. No caso aqui, seria esse aqui. Ó. E eu não cortei fio. Caso, vocês vão fazer assim. Só com uma cor. Tanto aqui na frente. Como na lateral. Eu vou usar somente essa cor. Tá? Mas se você quiser colorido. Você pode tá usando um de cada cor. Mas, é como se diz. Vai ficar com bastante pedacinho de fio aí. Tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui, ó. No finalzinho. Oito carreiras. Fazer da mesma forma. Tá? Vou subir aqui. Uma. Duas. Três. E quatro. Como sempre. Viro. Aqui. Eu trabalho. Três pontos altos. Um. Dois. E três. Ó. Desta forma. Vou colocar outro marcadorzinho. Que aqui. É o início de mais um leque. Mais um triângulo. Tá? E a partir desse aqui. Eu vou trabalhar mais sete. Com ele faz oito. Tá bom, gente? E agora eu vou subir. Uma. Duas. Três. Viro. Venho aqui no espaço de quatro correntinhas. Trabalho. Três pontos altos. Desta forma. Uma corrente de separação. E mais um ponto alto. Uma. Duas. Três. Quatro. Corrente. Viro. Tá? No mesmo espaço. Eu trabalho mais três pontos altos. Desta forma. Três pontos altos. Uma corrente. Venho aqui. Trabalho mais três pontos altos. Três correntes para virar. E assim sucessivamente agora. Eu vou continuar formando aqui novamente. Mais um triângulo. Tá? Da mesma cor. Sem precisar cortar o meu fio. Tá bom, gente? Vou trabalhar ele todo. E já volto. Então. Como eu vou trabalhar com essa cor. Eu vou começar a trabalhar a partir daqui agora. Tá? Até certos pontos aqui. Pra vocês verem. Porque o meu trabalho. Eu iniciei dessa forma. Então. Eu vou trabalhar o que eu fizer aqui. A partir da agora. Vocês vão fazer. Em qualquer outro. Com qualquer outro tipo de cor. Se você estiver trabalhando com ele bastante colorido. Vocês vão fazer a mesma coisa. Só vai mudar a cor. O ponto trabalhar mesmo. Tá bom? Então é isso. Eu vou trabalhar aqui e já volto. Prontinho. Meus amores. Olha aí. Eu trabalhei todas as minhas três pontinhas. Aqui. Ó. Meus três triângulos. Tá? Se você estiver trabalhando em cores diferentes. Você agora vai só continuar o passo a passo aqui. Tá bom? Prontinho. Cheguei aqui. Né. Vou pegar aqui meu fio. Vou colocar aqui. Ó. Você vê que eu não cortei. Não arrematei o meu fio aqui. Eu vou só deixar ele aqui. Vou deixar aqui uma pontinha de fio grande. Pra quando eu for trabalhar a partir dessa. Desse lado aqui. Vou utilizar. Eu só amarro ele aqui. Tá? Ó. Deixei um fiozinho bem grande. Ó. Tá bom? Se vocês for iniciar aí também. Aproveita deixando aqui esse pedaço. Tá? Que eu esqueci. Bem grande. Mas depois eu vou amarrar ele aqui. E vou continuar minha peça a partir desse restinho de fio aqui. Tá? Prontinho. O que que eu vou fazer agora? Vou trocar de cor. Tá? Agora sim eu vou trocar de cor. Eu iniciei o meu da mesma forma que eu fiz no meu. Vou trabalhar aqui. Vou colocar aqui agora a cor vermelha. Tá? Vou trabalhar com a cor vermelha. Eu venho aqui na parte. Vocês também vai ter que escolher um lado aí. Tá? Um lado direito. Um lado esquerdo. Pra ficar melhor a colocação das cores aí. Pra vocês não estarem se perdendo. Tá? Eu vou escolher. Tá? Esse lado aqui mesmo. Tá? Ó. Vou colocar o meu marcador bem no meinho. Aqui do meio. E aqui vai ser meu lado direito. Esse lado. Esse aqui vai ser o lado esquerdo. E esse aqui vai ser meu lado direito. Tá? Que é pra mim me basear por ela. Então aqui agora o que que eu vou fazer? Vou pegar meu fiozinho. Se você quiser amarrar aí normal, você amarra. Ou você pode tá simplesmente também tá dando um nozinho aqui no fio. Ó. Vem aqui, ó. Tá vendo aqui essa ponta? Do lado direito. Eu tô iniciando do lado direito. Vem aqui, ó. Pego meu fio. E vou prender ele aqui. Puxar um pouco. E vou trabalhar aqui, ó. Três correntes. Uma. Duas. Três. Da mesma forma que a gente vinha trabalhando aqui na nossa lateral. Tá vendo? Aqui dentro eu vou repetir mais dois pontuais. Um. E dois. Tenho aqui, ó. Três pontos altos. Agora eu vou trabalhar uma corrente de separação. Agora a gente vai trabalhar dentro desses espaços aqui que vocês estão vendo. Tá, ó. Uma corrente de separação. Vou vir aqui no próximo espaço e vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. Eu no próximo trabalho novamente mais três. Dois. E três. Uma corrente. Agora sim, ó. Vocês estão vendo que é um, dois, três. Aqui, ó. Nós temos o intervalo ainda. Nós trabalhou só um, dois, três. Nós temos um, dois, três, quatro intervalos. Trabalhou um, dois, três. E aqui tem um outro. Dessa outra parte temos um, dois, três e quatro. Agora a gente vai trabalhar a diminuição nesses dois aqui do meio. Tá? Como seria a mesma forma do outro lado aqui também. Como que eu vou fazer essa diminuição? Pra formar o meu quadrado. Trabalhei a minha corrente. Vou trabalhar dois pontos altos normal. Um. E dois. Agora eu vou dar minha laçada. Vou vir e trabalho um pela metade. Fiquei com duas laçadas. Vou segurar meu trabalho. Vou dar minha laçada e vou lá no próximo. Ó. E trabalho um pela metade também. Passo as três perninhas junto, ó. Temos três pernas de fio. Vou passar junto. Lembra que aqui nós trabalhamos dois pontos altos normal? Agora nós trabalhamos dois pontos altos normal no mesmo espaço. Uma corrente. E agora eu já vou pro próximo intervalo. pulo esses daqui e vou no próximo e trabalho meus três pontos altos normal. Desta forma. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Aqui as duas diminuições. Trabalhei dois pontos altos normal e um pela metade. Depois eu vim aqui e peguei um pela metade e trabalhei dois pontos altos normal no mesmo espaço. Agora eu vou continuar até chegar aqui e já volto. Prontinho. Ó. Trabalhei aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Vamos vir agora aqui e trabalhar o último. Tá? Uma corrente. Vem aqui, ó. Onde eu tenho três correntes. Na lateral. E vou trabalhar três pontos altos normal. Prontinho. As quatro correntes, gente, que a gente trabalhou, é só aqui. Tá, ó. No início, aqui no começo. Tá bom? Só aqui no início. Então, agora, vamos agora dar continuidade. Vou fazer o quê? Subir três correntes normal. Uma, duas, três. Que a partir daqui, agora, será só três correntes. Trabalhei as três correntes, virei o meu trabalho. E agora eu venho aqui no espaço e vou trabalhar três pontos altos normal. Um. Dois. E três. Uma corrente. Venho no próximo. Um. Dois. E três pontos altos normal. Temos aqui, ó. O penúltimo. Trabalhou um, dois, três, né, ó. Venho aqui no terceiro e vou trabalhar dois pontos altos normal. Um. Dois. Agora eu passo um pela metade. Deixo na agulha, dou minha laçada e vou do outro lado. E pego um ponto pela metade. Passo as três laçadinhas. E agora eu trabalho no mesmo espaço, mais dois pontos altos normal. Uma correntinha. E agora eu vou subir trabalhando ponto alto. Três pontos altos pra cada intervalo. Tenho aqui, venho no próximo, três pontos altos. Prontinho. Como a gente iniciou aqui, já com três pontos altos, agora eu só trabalho uma corrente e venho aqui em cima, dentro do ponto e trabalho somente um ponto alto. Tá vendo? Tá vendo? Desta forma. Igualmente tá aqui, ó. Três correntes. Vem pro espaço. Aqui, ó. Três pontos altos. Uma correntinha e vem pro espaço. E vocês observam que eu já tô fechando meu quadradinho. Tá? Com ponto diminuindo. Agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas normal. Venho aqui, ó. No espaço de correntinha, da mesma forma que a gente vinha trabalhando aqui, ó. No espaço de uma correntinha e trabalho três pontos altos. Um. Dois. Desta forma. Nossa, deixa eu puxar aqui um pouco de fio. Desta forma. Três pontos altos. Né? O que que eu vou fazer aqui, ó? Vocês estão vendo que aqui nós temos três pontos altos, três pontos altos, três pontos altos, ó. Três pontos altos, três pontos altos. E aqui, três pontos altos contando com as correntinhas. Novamente, uma corrente. Venho aqui, ó. E trabalho dois pontos altos. E o terceiro. Uma corrente. E agora eu venho no próximo intervalo. E vou trabalhar dois pontos altos. Ó. Normal. E agora, meio ponto. Dou minha laçada. Vou no próximo intervalo do outro lado. E também trabalho meio ponto. E agora, trabalho dois pontos altos no mesmo espaço. Desta forma. Uma corrente. E agora, eu vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. Vou aqui no espaço de três correntinhas. E vou preencher com três pontos altos. Um. Dois. E três. Vou subir três correntes. Viro. Tá, ó. E agora, eu vou trabalhar aqui nesse espaço. Três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. Vou vir aqui no penúltimo e vou repetir. Dois pontos altos. Normal. E um pela metade. Venho aqui do outro lado. Trabalho um ponto pela metade. E passo os três juntos. E vou completar com mais dois pontos altos. Normal. Uma corrente. Venho dentro do próximo intervalo. E trabalho novamente, tá? Mais três pontos altos aqui dentro. Desta forma. Uma corrente. E aqui é onde eu tenho três pontos altos. Eu venho aqui dentro do último e trabalho um ponto alto. Da mesma forma aqui, ó. Um. Dois. Dois. Tá? Vou trabalhar uma, duas, três correntes. Viro novamente. Ó. Vocês observam que ele já tá fechando aí, ó. Tá vendo? Viro novamente. Venho dentro aqui, ó. Do meu espacinho. Trabalho três pontos altos. Desta forma. Dois pontos altos. Me desculpa. Uma corrente. Venho aqui, ó. No penúltimo e trabalho dois pontos altos. Normal. E um pela metade. Aqui, ó. Deixo na agulha. Dou a minha laçada. Vou lá do outro lado e pego um pela metade. E passo as três juntos. No mesmo espaço. Mais. Dois. Uma corrente. E vou trabalhar o último aqui. Um. Dois. E três pontos altos aqui dentro. Tá vendo, ó. Só temos aqui, ó. Um, dois espaços. O que que eu vou fazer? Vou subir. Tá, ó. Uma, duas, três correntinhas. Viro. Venho aqui, ó. No primeiro. E vou trabalhar dois pontos altos normal. E um pela metade. Venho do outro lado e vou repetir o mesmo processo. Um pela metade. E mais dois pontos altos. Desta forma. Uma corrente. Que aqui nós já temos aqui, né, ó. E trabalho dentro do espaço. Um ponto alto. Desta forma. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. Vocês observam que ele já diminuiu todinho, quase. Né, ó. Viro o meu trabalho. Agora, aqui, ó. Dou minha laçada. No primeiro, eu vou trabalhar um ponto alto normal. Porque eu já tenho três da correntinha pra virar. Tá vendo, ó. Tenho aqui as três correntinhas. Eu vou trabalhar só mais um. Um ponto. Então, aqui, ó. Tenho dois pontos altos aqui dentro. Agora, eu vou trabalhar um pela metade. Desta forma. Agora, eu vou lá do outro lado. Pego, venho aqui, ó. E trabalho um pela metade. Passo os três. E trabalho agora os dois pontos altos normal. Prontinho, ó. Seria o caso. Acabou? Então, acabou. Porque não tem mais pontinho pra fazer, né? Então, o que vocês vão fazer aqui agora? Eu preciso que ele esteja reto aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Se você tiver um ponto folgado, você pode trabalhar aí três ou quatro. Eu tenho um ponto mais folgado. Eu vou trabalhar três, normal. Se você tiver muito apertado, você pode trabalhar quatro. Eu vou trabalhar uma, duas, três correntes. Vou virar, ó. Vou virar ele. E vou vir aqui, ó. Dentro desse espaço. Aqui dentro, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo, ó. Um ponto baixíssimo. Agora, eu trabalho mais um. E corto o meu fio, tá, gente? Ó. Dou uma puxada aqui. Prontinho. Eu finalizei um dos meus quadrados. Tá, ó. Eu já tenho aqui um quadrado pronto. Desta forma. Vou fazer a mesma coisa aqui dentro desse quadrado. Tá? Vou iniciar aqui com vocês. A partir daqui mesmo, ó. Da onde eu trabalhei. Deixa eu desenrolar meu fio. Que ele deu nó de novo. Meu Deus. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar uma laçada aqui. Porque depois eu corto o fio. Eu só deixo ele um pouco maior. Tá? Ó. Vou pegar ele aqui, ó. Dentro desse mesmo espaço. Vou pegar. E vou subir três correntes. Normal. Duas e três. Vou colocar aqui dentro mais dois pontos altos. Pronto. Tenho aqui três pontos altos. Deixa eu tirar meu fio daqui de dentro. Uma corrente. E venho aqui. Três pontos altos. Ó. Tá vendo? Uma corrente. Venho aqui no próximo. Três pontos altos. Desta forma. E agora vamos repetir tudo de novo. Aqui, ó. A diminuição. Então, uma corrente. Dois pontos altos. E um pela metade. Laço minha agulha. Vou lá no outro espaço. Ó. Do outro lado. Pego um pela metade. E passo. As três. E trabalho os dois restantes. Ponto normal. Viu? Vou trabalhar agora, gente. Vou fazer tudo novamente. Trabalhar até chegar aqui. E já volto. Prontinho. Já dei aqui a minha volta. Com a diminuição. Cheguei aqui. Trabalhei uma corrente. E agora eu venho aqui no espaço de três correntes. E vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. E três. Tá? Vou subir uma. Duas. Três correntes. Viro. Ó. Vou iniciar tudo de novo. Três pontos altos. Pra cada espaço que eu tenho. Vou trabalhar até chegar aqui. E já volto. Prontinho. Cheguei aqui, ó. E agora eu trabalhei minha correntinha. Eu vou trabalhar dois pontos altos normal. E um pela metade. Seguro. Vou dar minha laçada. Vendo do outro lado. Trabalho. Meio ponto alto. Passo os três. E trabalho os outros dois. Ponto alto. Normal. E assim eu vou trabalhar, gente. Novamente. Até chegar lá. No finalzinho. Cheguei aqui no penúltimo. Vou trabalhar aqui. Três pontos altos. E agora eu trabalho uma correntinha. E venho aqui dentro. E trabalho um ponto alto. Uma, duas, três. Viro. E vou iniciar tudo novamente. No mesmo espaço. Dois pontos altos. Uma corrente. Vou pro próximo. Três pontos altos. E vira a peça de vocês. E vira a peça de vocês. E já volto. E assim vocês vão trabalhar. Eu tô usando as duas cores aqui, tá? Porque é essa o meu tipo de cores que eu tô colocando. Depois vocês vão entender. Mas se você quiser colocar uma de uma cor, outra de outra, aqui de outra cor, aqui de outra cor. Fica à vontade. Vocês só trocam aí do jeito que vocês quiserem. Lembrando que pra vocês seguirem na direção das cores de vocês, tá? Vocês tem que toda vez que vocês terminar, porque aqui tem lado direito e esquerdo é um só. Vocês vão ter que definir um como direito. Então, no caso meu, é esse aqui que tá marcado, tá? Porque só através desse lado é que eu vou saber como organizar as minhas cores. Assim vocês vão fazer aí também, tá bom? Prontinho, meus amores. Tô chegando aqui já a mais um finalzinho aqui, ó. Vou vir aqui, ó, no meu último. No meu penúltimo. Vou trabalhar dois pontos altos normal. E um pela metade. E agora eu vou lá e pego e vou lá do outro lado e trabalho um pela metade. E os dois pontos altos normal que me restam aqui dentro desse espaço. Uma corrente e venho aqui dentro desse espaço e trabalho um ponto alto. Agora eu subo três correntes, viro, tá? E aqui, ó, no último espaço que eu tenho, eu trabalho mais um ponto alto normal. Porque as três correntinhas é a altura de um ponto. Agora eu trabalho meio ponto. Vou lá do outro lado e trabalho meio ponto. Passo as três. E agora eu venho e trabalho dois pontos altos normal. Pronto. Já finalizei aqui mais uma carreirinha. Mas aí eu preciso que ele fica com esse espaço aqui. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. Viro. Simplesmente eu venho aqui do outro lado. Trabalho um ponto baixíssimo. E corto meu fio. Tá? Ó. Desta forma. Eu tô do lado, do lado do avesso. Que meus cordãozinhos, eu tento deixar tudo do lado do avesso. E esse é meu lado direito. Ó. Tá vendo? E está aqui, ó. Os buraquinhos que nós precisamos pra trabalhar a nossa peça. Depois vocês fazem aí uma costura ou escondem o fio de vocês da forma que vocês sabem. Aqui seria aquelas três correntinhas que a gente utiliza no nosso bico aí de três pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos. Seria o nosso bico aqui, ó. Três pontos altos. Três pontos altos. E duas ou três correntinhas no meio. Tá vendo? É muito fácil pra pegar. Ok. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, aqui no meio. Tá? Eu vou fazer aqui no meio. Só pra dar uma ideia pra vocês como que eu trabalhei a minha peça. Então, só nessa parte do meio que eu utilizei o fio amarelo. Eu venho aqui, trabalho meu nozinho, ó. E vou só iniciar com vocês e vou repetir a mesma coisa. Tudo. Então, venho aqui, ó. Pego ele, trabalho. Uma, duas, três. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. No mesmo espaço. Um ponto alto. Uma corrente. E agora eu venho aqui. Ponto alto. Normal. Eu vou trabalhar aqui. Quando eu chegar aqui no último, tá? Eu volto com vocês. Prontinho, ó. Trabalhei aqui, ó. Um, dois, três. Tá? Eu preciso trabalhar aqui um pela metade. Vou fazer tudo de novo. Dois pontos altos normal e um pela metade. Deixo na agulha, dou minha laçada e vou lá do outro lado. Vou passar esse espaço, vou lá do outro lado. Prendo e trabalho com ponto, meio ponto. As três laçadinhas da agulha eu passo de uma vez só. E aqui eu repito, mais dois pontos altos normal. Vou subir, trabalhando ponto alto normal. Pra cada espaço, três pontos altos. Fazer aqui com vocês, tá? Pra não ter dúvida de como que vocês vão trabalhar todo o trabalho de vocês a partir de agora. Uma corrente. Vou vir aqui, ó. Prendendo já meu fio, depois já corto. Trabalho três pontos altos. Na próxima carreira, aqui dentro desse espaço, eu vou trabalhar somente um ponto alto. Vou subir uma, duas, três, ó. Venho aqui e vou trabalhar três pontos altos. Chegando aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar com vocês. Que aqui é o meu lado direito. Vou repetir. Tudo que eu fiz aqui, que eu fiz aqui. Eu vou repetir aqui. Tá, gente? Chegando aqui, eu vou diminuir. E vou continuar. Então, eu vou trabalhar todo ele e já volto pra gente dar sequência aqui nesse restinho de fio que a gente deixou. E pra subir aqui o lado reto do nosso trabalho. Tanto de um lado que vocês trabalhar desse lado, você vai trabalhar desse outro também. Tá? Então, o meio, já expliquei pra vocês, não precisa. Então, eu vou só terminar o meu aqui e já volto. Tchau.